Se você tem uma ideia que você realmente acha que é bom, não deixe algum idiota falar você fora disso. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim. Um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com Seja bem-vindo ao Podcast Cinemação 345. Eu sou Rafael Arinelli e criatividade, persistência e carisma. Eis o segredo do sucesso. Fala pessoal, eu sou Nathalie Alves e o maior super-herói da Marvel é o Stan Lee. Nossa, fato. Aqui é o Henrique Rizzato e hoje a gente vai falar a história de um cara que pegou uma oportunidade e mudou o mundo. Ó, 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 tá falando de mim? É, lógico. Pretensão, ó, pretensão. Eu sou Daniel Cury e não tem segredo, pra você saber contar boas histórias, você precisa lê-las primeiro. É, ó, é verdade, é verdade. Muito bem, meus amigos, estamos aqui neste podcast 345 pra prestar uma homenagem, pra falar sobre um cara que fez a diferença tanto no mundo nerd, na cultura pop, quanto também ele conseguiu adentrar o mundo cinematográfico e fazer também sucesso lá dentro. Vamos falar sobre Stan Lee, que exatamente hoje que a gente está gravando, a gente está gravando uma terça-feira, dia 12 de novembro de 2019, completa aí um ano que o nosso querido Stan Lee nos deixou. E a gente resolveu prestar essa homenagem, falar um pouco sobre vida, obra, características, vamos discutir um pouco aí sobre a vida dele. E pra isso, a gente tem aqui a presença da Nathalie Alves e do Henrique Risato, que já vieram aqui antes, né, falar justamente sobre Marvel, falar sobre o que estava por vir e tal, e a gente trouxe os dois novamente pra gente falar um pouco sobre o Stan Lee. Nathalie, muito obrigado pela sua presença aqui e queria que você já falasse um pouco também sobre o seu projeto, né, o Escrocríticas. Olá pessoal, muitíssimo obrigado pelo convite novamente, é sempre uma honra dividir aqui os microfones com vocês. Então, o Escrocríticas é um site, é um perfil no Instagram, e aí a gente fala sobre filmes e séries, seja ele qual for, pode ser o filme da Maísa e pode ser o filme da Kate Blanchett, que a gente vai falar com o mesmo carinho e com a mesma paixão sobre cinema. Que legal, que legal. E sempre de maneira muito bem-humorada e ácida. Que é o mais importante, né? Exatamente, é o mais importante. E temos aqui também a presença do Henrique Risato, que já é, né, prata da casa, já apareceu aí pro mundo podosférico, né, com a gente, agora tem projeto solo no ar, não é isso, Henrique? É isso aí, cara, mais uma vez gravando com vocês, e eu tô também, eu e o Chaxim, a cada 15 dias, a gente também está no podcast Geração M, que é aqui da família Cinemação. É isso aí, e teve episódio novo recentemente, né? Sim, saiu domingo agora um episódio em que a gente recebeu, na verdade, a visita do Cauê, que vira e mexe tá gravando podcast aqui de Cinemação, e eu e o Cauê, a gente contou pro Chaxim como foi a primeira Horror Expo que teve em São Paulo no mês passado. Foi um papo bem legal. Muito bom, muito bom. Bom, hoje o papo vai ser, então, né, sobre o Stan Lee. Vamos bater esse papo, discutir um pouco aqui sobre a vida e obra dele, mas vamos bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana, agora no Repercussão. Momento mais que especial aqui pra você que quer mandar seu comentário pra gente, quer interagir com o podcast, quer estender o assunto do podcast, é esse momento que você está encontrando agora, que é o Repercussão. Esse momento onde a gente vai ler os comentários que vocês mandaram, críticas que vocês mandaram, elogios que vocês mandaram e tudo mais. É isso aí que a gente faz aqui. Então, se você quer interagir com este conteúdo ou com outros conteúdos do podcast, mande seu e-mail pra contato arroba cinemação, o e-mail oficial aqui do Cinemação. Quando você escreve pra esse e-mail, vai chegar aqui pra mim, pro Dani, a gente já seleciona, já deixa guardadinho pra ler no próximo podcast, né, ou já respondemos você. Então, assim, sem resposta você não fica. Contato arroba cinemação.com. Além disso, você também pode visitar o nosso site, né, cinemação.com, porque é lá que se concentra todo o conteúdo que a gente produz aí pra galera durante todos os dias, né, do mês aí que estão passando, a gente tá produzindo. Então tá saindo crítica, tá saindo análise, tá saindo muita coisa bacana. Por exemplo, o Dani soltou aí recentemente um post falando sobre o supervisor de efeitos visuais de Homem-Aranha no Aranha Averso, que vai estar na CCXP, não é isso, Dani? Sim, pra contar pras pessoas, porque afinal de contas tem que aquecer os motores pra CCXP, né? Pois é, que inclusive estaremos lá, eu e o Dani estaremos. Eu devo ir na sexta-feira, o Dani ainda tá vendo na agenda dele, porque o Dani é um cara muito ocupado. Tô checando as possibilidades. Exatamente. Temos também aqui um post, né, uma crítica do Cauê Petito, que escreveu sobre Zumbilândia 2, e tem muito mais outras coisas bacanas. Quer então interagir com a gente? É simples, fácil e indolor. Cinemação.com ou no nosso e-mail contato arroba cinemação ponto com. Por fim, mas não menos importante, lembre-se, né, de assinar o nosso podcast. Estamos no iTunes, em todos os players do Android, temos o nosso feed, que você pode pegar ele e colocar onde você quiser, que você vai ver esses episódios novos chegando. Estamos no SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, e em todos os players possíveis de podcast. Procure sempre como Cinemação. Cinem, sem o A, cinem, abre parênteses, ação, fecha parênteses, Cinemação, procura a gente que você vai encontrar esse podcast sensacional que fazemos aqui semanalmente pra vocês. Lembrando que você pode se tornar um patrão ou uma patroa do Cinemação. Você vai contribuir mensalmente com valor a partir de um real por meio de três plataformas diferentes. Claro, você escolhe a plataforma que for melhor pra você. É só entrar no cinemação.com barra contribua, ou então ir no botãozinho contribua lá no cinemação.com e fazer o plano que for melhor pra você. Pode ser de muitos reais por mês, pode ser só de um real por mês. E ao fazer isso, você entra no grupo no Facebook, no grupo no WhatsApp, faz amizade com a galera toda e ainda ganha presentinho no final do ano e ainda promove um podcast ainda mais independente, um podcast ainda melhor, com maior qualidade, quem sabe até novos produtos derivados do podcast Cinemação. Então, e pra isso a gente precisa muito da sua ajuda. Se todo mundo que ouve o podcast Cinemação desse um real, que parece que é tão pouco, mas ajuda muito, a gente estaria fazendo muito mais coisa, produzindo muito mais. Então, vai lá no cinemação.com barra contribua e vire um patrão ou uma patroa do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos vários comentários bacanas aqui que chegaram durante a semana e eu vou ler um aqui do Márcio Eber. E ele mandou pra gente no Twitter. Olha aí, o cara foi lá, ouviu o nosso podcast e comentou no Twitter. Ou seja, a gente tá aí de olho em tudo. Onde vocês comentarem sobre a gente, a gente vai ler aqui pra vocês. E o Márcio falou sobre o podcast Cinemação 338 quando a gente analisou o filme Midsommar. E ele falou o seguinte, cara, adorei o podcast. Eu descobri que gostei mais das camadas do filme do que do filme em si. A expectativa por um filme de terror era grande e saí da sessão apenas com um sentimento de bizarrice. Vocês me ajudaram a entender qual é a relevância do filme para mim. Nota 3 aqui. Olha aí, Dani, cumprindo com o nosso objetivo social de ajudar as pessoas a analisar os filmes por outros camadas. Lembrando que não existe filme que não deve ser visto. Você pode não gostar dele. Exato. Todo mundo tem que ver. E aí a gente promove o debate e a melhoria da compreensão das coisas. É isso aí, é isso aí. Eu tenho aqui um comentário da Ká, que sempre comenta lá no SoundCloud. Ela comentou o seguinte, eu achei muito curioso o que ela comentou. Olha só, ela falou assim, ó. Ela comentou no último podcast, no último episódio, que foi o episódio 344, sobre Netflix Prime Video e nossa relação com o streaming. E ela falou o seguinte, vocês colocaram propaganda só agora ou eu não tinha percebido? E ó, não é uma ofensa, é só um comentário mesmo. Fico com medo de que os podcasts fiquem censurados pelos patrocínios. Tipo, não pode falar mal da série porque é da Amazon, por exemplo. Não tô dizendo que isso acontece, só tô expressando esse medo mesmo. Inclusive, vocês escolheram esse trecho direitinho. Toda hora que toca dá vontade de ver American Gods. Eu acho que a Ká se confundiu um pouquinho. Por quê? Porque o episódio 344, ele tem algumas, entre uma coisa e outra, as vírgulas do podcast, tem aquelas propagandas da Netflix, da Amazon e tal. Mas o Rafa colocou como vírgula, assim. Vírgula sonora, é. Até porque a gente tá falando deles, né, desses temas. Sim, sim. Então não são propagandas, não é que eles pagaram nada pra gente. Se quiserem, é só entrar em contato que a gente manda, né, o nosso media kit e tudo mais. Exato. Mas acho que a Ká confundiu. Então, assim, é só uma vírgula sonora pras pessoas ouvirem. Que bom que ela ficou com vontade de ver American Gods. Mas é só uma vírgula sonora. Quando tiver campanha de marketing, de qualquer marca que seja, a gente vai avisar, vai falar que tem parceria, vai falar que o episódio é patrocinado, etc. Exatamente. Aliás, né, a vírgula sonora começa com o som sonoro, a assinatura sonora da Netflix. Daí depois tem uma propaganda da Amazon, de American Gods, que foi o que a Ká comentou. E por fim termina com o som da Globoplay. Se os três estivessem patrocinando, a gente não estaria pedindo pra você ser patrão. Eu faço o que eu gosto de fazer. É como outros homens gostam de jogar golfe. Então, eles jogam golfeu toda chance que eles possam. Então, você não diz a eles, como você jogou golfeu hoje? Você jogou na semana. É o mesmo com mim. Stanley Martin Lieber Nasceu no dia 28 de dezembro de 1922, em Nova York, nos Estados Unidos. E após 95 anos de vida, criando e criando muitos personagens incríveis aí da Marvel, ele morreu no dia 12 de novembro de 2018, a exato um ano dessa gravação aqui. Pois estamos gravando, como eu falei no começo, no dia 12 de novembro de 2019. E estamos prestando essa homenagem ao Stanley Martin Lieber. Digamos que é uma missa de um ano de falecimento. É uma missa de um ano, é isso aí. O Stanley era filho do casal Jack e Célia Lieber, ambos judeus imigrantes da Romênia. E o seu pai era um alfaiate e a sua mãe uma dona de casa. O Stanley nasceu e foi criado nos Estados Unidos, como eu falei, em 1922. E o país passou pela Grande Depressão ali no início de 1929. Ou seja, o Stanley acabou crescendo durante essa Grande Depressão. E para quem não sabe, a Grande Depressão, ela foi esse período de depressão econômica, que teve início em 1929, e que ele persistiu ao longo da década de 1930, terminando só na Segunda Guerra Mundial. E essa Grande Depressão, ela é considerada o pior e mais longo período de recessão econômica do sistema capitalista do século XX. Esse período de depressão econômica, ele causou vários problemas para o país, para os Estados Unidos, com altas taxas de desemprego, quedas drásticas de produto interno bruto, e por aí vai. Então foi um caos isso daí. E isso resultou, como eu já disse aqui, nessa questão do desemprego. E a família Lieber era uma família relativamente pobre, tanto que ele acabou passando parte da infância ali, e da adolescência, morando com os pais, e eles moravam num apartamento ali, tal que eles chamavam de quarto e sala. Ficava ali na região do Bronx, que fica na periferia de Nova York. E aí ele... Ficava, porque agora não é mais periferia. É, não é mais periferia. Hoje o Bronx é um bairro bacanudo. Exatamente. E nessa época que eles viviam nesse quarto e sala, o Stanley dividia ali um minúsculo quarto do apartamento com seu irmão, e os pais acabavam dormindo num sofá-cama na sala. Ou seja, era uma vida bem precária, bem complicada e tal. E aí durante a adolescência, o Stanley, né, acabou estudando num high school lá e tal, e ele sempre foi um cara muito inteligente, que gostava muito de ler, de escrever e tal. Ele acabou se formando relativamente cedo, e aos 15 anos ele começou a trabalhar escrevendo obituários em jornais. Ele também acabou entregando sanduíche pra escritórios, e também trabalhou de office boy, trabalhou numa fábrica de manufatura, fez várias coisinhas, até de lanterninha no teatro Rivoli, na Broadway, ele trabalhou. Então o cara, né, tinha que trabalhar, afinal de contas, passava por esse período realmente da Grande Depressão, os pais precisando, né, de ajuda pra sustentar sua família, e ele acabou colocando a mão na massa. E aí com a ajuda do tio dele, o Rob Solon, o Lee acabou se tornando assistente, em 1939, de uma editora chamada Timely Comics, que era uma divisão da revista americana, que mais pra frente acabou se tornando, né, a Marvel Comics. Já que a gente tá falando de forma cronológica, né, eu acho que é importante citar uma coisa, um pouquinho antes dele entrar na editora, duas coisas, acho que foram interessantes, que aconteceram na vida dele. Uma, quando ele tinha mais ou menos uns 15 anos, e foi praticamente isso, assim, né, ele se formou com 16 pra 17, terminou o high school, né, um pouquinho antes disso, ele chegou a participar de uns concursos que tinha no New York Herald, num jornal, né, de Nova York. E ele ganhou todos. E ele chegou a ganhar todos esses concursos, com redação, né, concursos de redação, eu acho que era com notícias da época, alguma coisa assim, ele ganhou, acho que cinco em seguida, a ponto do jornal não querer mais que ele se candidatasse. Tipo, que ele se inscrevesse. E daí eles pediram pra ele não se inscrever, não se inscrever nesses concursos de novo, e sugerindo pra ele trabalhar com escrita. E daí foi, né, foi considerado como um grande incentivo. E tem outra coisa que eu achei interessantíssimo, que é uma coisa bem rápida, é uma passagem rápida da vida dele, porque quando ele terminou o high school, e antes de entrar na editora, ele participou, ele entrou, trabalhou, enfim, e participou de um projeto que chamava Federal Theater Project, que era um programa de teatro, que funcionou basicamente até 39, que é provavelmente o período que ele tava, né, ele pegou, acho que, os últimos momentos desse programa, que era um programa de teatro que incentivava artistas, incentivava, ele tinha um financiamento pra vida de artistas, e foi uma medida que o Franklin Roosevelt, era uma medida do Franklin Roosevelt, o presidente, pra manter artistas e pra incentivar a produção artística durante a Grande Depressão. Olha aí. É que o sonho do Stan Lee era ser ator, né? Isso. O sonho inicial dele era ser ator. Ele falava, ele via os personagens no cinema, na TV, ele falava, nossa, é a vida que eu quero. Ele queria ser ator e se dedicar às artes, ele queria também ser escritor, né? Ele tinha um sonho de escrever um grande romance e tudo mais, alguma vez, algum momento na vida dele. Mas assim, o que eu achei muito louco, eu falei, gente, até nos Estados Unidos, o baluarte do neoliberalismo, em plena Grande Depressão, que foi o período mais triste economicamente para os Estados Unidos. Barra pesada. Mais barra pesada, eles tinham um programa que financiava artistas. Pois é. Para as pessoas pensarem a respeito. E o Stan Lee chegou a ficar um pouquinho lá. Isso há quase 100 anos atrás. Quase 100 anos, isso em 39, né? 80 anos atrás. E aí, olha que interessante, eu estava lendo sobre esse projeto, ele era financiado por um comitê, nos Estados Unidos tem muito isso, são comitês, grupos que financiam, né? universidades, essas coisas. E tinha um comitê que financiava uma boa parte desse instituto, que tinha, tipo assim, ele tinha basicamente 1% do orçamento lá de uma grana do Federal, era muito pequeno, mas mesmo assim era o suficiente para manter grupos teatrais, enfim, coisas, produções artísticas em geral, principalmente grupos teatrais e apresentações de teatro. Esse grupo principal que financiava esse projeto, ele parou de financiar porque ele não gostava de duas coisas que eles achavam que o projeto fazia. Que eram? Que eram apoiar e incentivar a integração racial entre brancos e negros e perpetuar uma agenda anticapitalista e comunista nas propostas e nas coisas artísticas. Então, olha que, assim, só para a gente pensar, eu sei que eu fui para um outro lado aqui, mas é porque eu achei muito interessante, falei, gente, o Stan Lee participou de um projeto de alguma maneira, parece que poderia acontecer hoje, né? Tipo, ah, um projeto, isso aqui, que daí param de financiar porque ele é comunista e sei lá, e no caso, é só a bizarrícia que hoje ninguém diria, ninguém acharia estranho a integração racial. Mas enfim, mas eu acho que é interessante da gente pensar e que isso foi importante, mesmo que por um curto período da vida do Stan Lee, para a formação dele, para ele ser quem ele é, né? Sim, sim, exatamente. E o que reflete totalmente no trabalho dele, porque ele é um dos criadores dos X-Men, que a maior característica é serem pessoas diferentes do comum e sofrerem perseguição racial, né? Sim. O Raffoff comentou de que ele foi trabalhar na Timely Comics, né? Exato. No fim da década de 30, foi quando começou a surgir as editoras de quadrinhos que são importantes, de certa forma, até hoje. Então, as editoras de histórias em quadrinhos, antes eram, não era quadrinho de super-herói que nem a gente tem hoje em dia, era assim, quadrinhos de histórias de cowboy, histórias de ficção científica, histórias de terror. Então, tinha lá a Timely Comics, que era do Martin Goodman, que era casado com a prima do Stan Lee. Tinha a Detective Comics, que é a, continua até hoje, que é a DC Comics, né? Tinha a Action Comics, que é onde surgiu o Superman. Então, era bem assim, aquele começo, aquela ebulição das histórias em quadrinhos, que como a gente conhece até hoje, né? Quer dizer, foi a fase de ouro, né? A primeira fase de histórias em quadrinhos. Aí ele foi trabalhar lá, tipo, office boy total, sabe? Exato. Fazia as coisinhas assim, meio administrativa. Normalmente, os desenhistas, eles fazem o desenho a lápis, aí depois eles passam a caneta, né? E a tinta pra ir pra coloração. Um dos trabalhos do Stan Lee era com uma borracha bem levezinha, apagar a parte e a lápis que ficava no desenho antes de ir pra prensa. Olha só que interessante. E ele também enchia de tinta, né? Tipo, as tintas que... É, era realmente um trabalho de office boy. Até porque, né? Como eu falei, ele foi com a ajuda do tio dele, né? Que ele acabou se tornando lá um assistente. Isso foi em 1939. E nessa época, a prima dele, né? Que era a Jean, ela era a esposa do Goodman, que foi o cara que era o editor ali, né? Da Timely. Mas o seu primeiro trabalho publicado, realmente, além desse trabalho todo que ele fazia de office boy, foi quando ele, junto com o Jack Kirby, eles fazem uma tirinha ali, né? Assim, do Capitão América. Porque os caras que cuidavam do personagem do Capitão América e tal, acabaram saindo da Timely e não tinha ninguém pra tomar conta do personagem. E aí tinha o Stan Lee que já tava ali envolvido, tinha já, os caras perceberam que ele escrevia bem, não sei o que, falaram, poxa, mas esse cara, ele escreve. E aí o cara que tava do lado dele ali também, que era o Jack Kirby, tipo, faz os desenhos, né? Como já estava ali fazendo. Agora é interessante da gente observar que quando um personagem como o Capitão América cai na mão do Stan Lee nessa época, né? A gente tá falando de 1939 e o Stan Lee tem o seu primeiro trabalho publicado em 1941. esse período, início da década de 40, final da década de 30, é um período conturbado mesmo, no mundo, né? Porque ali na década de 40, a gente tá tendo muitos conflitos armados. Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra, exatamente, que assolaram, né, por décadas, o mundo. E aí a gente tem essa questão do Holocausto, a gente tem a questão do ataque do Japão em Pearl Harbor, então tem, assim, uma série de conflitos. E o Capitão América, ele é um personagem que, inclusive, foge do que a gente vai ver depois, das grandes características do Stan Lee, não sei o quê, porque ele era esse personagem um pouco mais fantasioso, que ele inspirava um ideal e tal, e aí, quando cai na mão de um garoto, né, que era o Stan Lee, que precisava ali manter esse personagem vivo, ele continua fazendo esse trabalho, continua lançando ali, só que no meio disso, desses conflitos e tudo mais, o Stan Lee sente a necessidade de ir pra Segunda Guerra, ele, sabe, se envolve ali com essas questões. Mas acho que ele, não sei se ele foi chamado, né, pra... Não, ele disse que foi voluntário, né, porque... Mas ele não vai pra guerra, né, ele vai trabalhar por exemplo. Isso, ele não vai... É, ele se alista, e ele não vai pro front, né. Porque aqui no Brasil, a gente tem o grande exemplo do Maurício de Souza, que ele é o desenhista e o roteirista, no começo da carreira dele, das histórias. Nos Estados Unidos, não era assim. Normalmente, tem um cara fodão da escrita ou cara fodão do desenho. Quando o Stan Lee entrou na Timely, tinham dois caras fodões. O Joe Simon, que era o roteirista, e o Jack Kirby, que era o desenhista. Aí, como a Timely não tava muito bem das pernas, ela dispensou todo mundo. E o Joe Simon saiu, o Jack Kirby foi pra DC. E aí, o tio do Stan Lee falou assim, ah, você não quer cuidar de tudo? Tomar conta? Até a gente achar alguém melhor? Ah, o Stan Lee, beleza, cuido. Só que ele queria, como a gente falou, ele queria ser um grande escritor, alguma coisa assim. Então, o que que ele falou? Se eu for pôr o meu nome completo lá no... assinando a revista, né, tipo Stanley Martin Lieber, é quando eu for fazer nas revistas, quando eu for fazer o livro, o meu nome já tá avisado que eu sou o cara dos quadrinhos. Então, eu vou pegar o Stanley, eu vou separar Stan Lee, e tipo, vou assinar assim, é criando, digamos, um pseudônimo, né. E aí, eles recontratam. Quando o Stan Lee começa a ir muito bem, e a galera começa a comprar porque gosta do jeito dele, o Jack Kirby volta, e aí que eles juntos criam o Quarteto Fantástico. Exatamente. Fazem uma história do Capitão América e depois, mais pra frente, vão criar o Quarteto Fantástico. E até porque, nesse período, o quadrinho era um negócio de criança... Infantil, né. Não, não é infantil, é tipo, bobo, desimportante, né. Aí que tá a questão, tipo, durante um tempo, inclusive, as pessoas não podiam falar que faziam... Teve até o período mais pra frente que iam criar aquele selo, né, de uma espécie de censura, né. Que eles tinham que mentir, né. Assim, ele e o pessoal que trabalhava com ele não ficavam falando pra ninguém que fazia quadrinhos. E ele fala que os vizinhos dele eram, tipo, médicos, advogados, sei lá, né, trabalhavam em grandes empresas e tal. E ele meio que era... Ninguém dava muita moral pra ele. Exato. Porque ele fazia quadrinhos. Então, mas tinha isso, porque, assim, como ele quis ser ator, ele tinha essa veia artística, como ele não conseguiu ser ator, então ele começou a romantizar que em algum momento ele poderia escrever um livro, ser um romancista e tal. Ele queria mesmo em algum momento escrever um livro. Daí a ideia dele foi, bom, eu tenho o meu nome pra colocar nesse romance, nessa obra futura que eu vou escrever que no fim nunca apareceu. E aí ele falou, bom, já que esse negócio aqui ainda é um negócio meio de criança, não é tão levado a sério, não sei o que, eu vou criar aqui um nome, tipo, um artístico pra mim e boa, e aí a galera, né, vai me ver com esse nome e talvez nem associe e tal e tudo mais. Daí acontece essa questão, né, ele vai pra Segunda Guerra, na Segunda Guerra ele inclusive trabalha lá escrevendo também, colocam ele lá num canto pra ele escrever, falar sobre doença, escrever jornal, o caramba, lá na Segunda Guerra, lá pras trincheiras, né, pros soldados americanos e tudo mais. Chega o fim, na Segunda Guerra, ele volta e ele se reenquadra nessa questão dos quadrinhos. E aí acontece isso que o Henrique falou, eles criam os personagens do quarteto, mas com uma característica que eu acho muito interessante que é, o Stan Lee, ele tinha essa questão do carisma dele, né, porque além de ele ser um cara que, tipo, escrevia, que tinha o lado imaginativo, que era escritor, que tinha toda essa questão da criatividade, ele também tinha essa questão do carisma, que é um pouco, assim, tipo Tony Stark, sabe? E aí eu achei interessante que uma das frases que ele cita é, assim, porra, se eu fosse um super-herói, eu não ia querer ficar usando uma máscara, eu ia querer que as pessoas soubessem que eu sou um super-herói. E isso tem um pouco a ver com o ego dele, né, com essa questão do, tipo, porra, ele tinha essa coisa meio que de estrela, assim, ele queria também estar à frente, era um cara carismático, um cara que, sabe, ia lá e vendia a ideia dele e tal, então tinha um pouco disso e o quarteto meio que que foi esse símbolo disso também, porque o quarteto é um dos primeiros personagens de cara limpa, né? ser interessado em o que você está fazendo. E eu conheço meu pai, o pobre cara, ele estava durante a depressão, e ele estava fora de trabalho a maioria das vezes, então, o seu vida era mais curto, e foi porque não havia nada que ele estava fazendo que poderia interessar ele. Mas eu acho que se você fizer o que realmente te excita, ele só mantém você indo tanto tempo que possível. E uma impressão que eu tenho é que como ele ainda tinha esse sonho de virar um grande escritor algum dia, ele meio que levava na brincadeira, no sentido, não no sentido, no sentido bom, né? No sentido de, ele deixava a imaginação dele rolar sem medo nenhum para criar personagens e tal, então ele meio que estava assim, ah, vamos aqui, vamos aqui. Eu acho que quando ele começou a pegar firme nos quadrinhos, ele meio que deixou de lado a parte de escrita, porque eu acho que ele encontrou a paixão mesmo, entendeu? De ser um escritor de livros, de romances e tal. Antes dele criar o quarteto, só porque a gente está meio que seguindo a ordem cronológica, foi assim, em 1954, tinha um psiquiatra alemão, ele chamava Friedrich Wertham. E o que esse cara fez? Ele foi lá e estava tendo muitos jovens delinquentes e tal. Ele pegou 100 jovens e perguntou, né, presos e tal, como que era a sua vida, por que você foi preso? E deviam ter milhares de características, mas uma das características que os 100 jovens falaram era que em algum momento da vida leram quadrinhos. O que esse psiquiatra imbecil fez? Ah, se os 100 leram quadrinhos em algum momento, então a culpa é dos quadrinhos. Aí teve uma caça às bruxas, um monte de gente fazendo pilhas e pilhas de fogueiras, queimando os quadrinhos e tal. Aí o Stanley, junto com outros escritores, contrataram uma outra psiquiatra e eles criaram um selo que era como se fosse assim, olha, as revistas que estão saindo com esse selo, quer dizer que elas não vão afetar os jovens. Então, por exemplo... Ela se autorregulava, né? Exatamente. Então, ah, não vai ter uma coisa muito sexual e tal. Porque era Comics Code Authority o nome desse selo. E ele tentava driblar, né? Sempre. Sim, sim. Isso em 54. Sim. Aí o quarteto, o que o Stanley escreveu e o Jack Kirby foi desenhar, foi só em 61. Que a gente vai passando, parece que é tudo muito suguilinho, mas se você for ver, putz, foi sete anos depois, né? Na verdade, acho que a coisa do quarteto não foi quando ele estava para sair? Isso, porque daí era foda... Porque ele estava para sair da Marvel, né? Não, não sei se era Marvel. Eu não sei se já tinha... Quando ele voltou da Segunda Guerra, a Timely se transformou em Atlas Comics. E depois ela se transformou em... Só mudava, mudava o dono, mudava o nome, né? Vamos mudar só o nome. Era a mesma sede, o mesmo lugar. Mas mudava. Daí o quarteto já era selo da Marvel. E o que aconteceu? Ele já estava, putz, toda vez, tem uma puta censura e tal. Ah, eu vou largar esse negócio dos quadrinhos. Aí a esposa do Stan Lee, que é a John Lee, que ela era uma puta parceiraça, assim, dele até o fim da vida, ela pegou e falou assim, ó, já que você vai largar dessa vida, por que você não faz? Faz o que você quiser. Faz o invento quadrinho mais diferentão que você puder, porque você já está desistindo mesmo, então foda-se. E daí ele criou o quarteto fantástico. Nessa época também da censura dos quadrinhos, ele recebeu, no caso, eu acho que era Atlas na época, recebeu uma encomenda para fazer um quadrinho quase que, assim, institucional, mas, assim, falando mal das drogas, né, assim, de combate às drogas e etc. Ele perguntou assim, ah, você quer como essa? Você quer uma edição única? Ele disse, não, você faz aí em três partes e aí a gente põe para rodar. Aí ele fez um do Homem-Aranha no qual o Harry, ele fica drogado lá e aí rola uma treta. A censura não deixou passar. E aí ele falou, ah, mas eu não estou falando, não estou fazendo apologia às drogas, eu estou falando mal das drogas, mas tem droga, não pode passar. Entendeu? Aí o que acontece, essa HQ, ela não passou pela censura e mesmo assim ele conseguiu distribuir porque, assim, as bancas, elas não compravam as revistas que não tinham código. Então a distribuição ficava difícil. Mas aí ele conseguiu algumas e aí foi uma febre tão grande que todo mundo começou a querer e aí quem não tinha começou a comprar também. Então essa foi uma das primeiras, como é que posso dizer, eu acho que foi a primeira vez que alguém furou o código e a partir daí foi que abriu portas para que o selo perdesse força no momento. Essa história que o Henrique contou desse psiquiatra e tal, que tipo, meio que foi a voz contra os quadrinhos e que enfraqueceu demais, né, os quadrinhos ali no começo da década de 60 ali e tal, né. É interessante da gente ver porque o cara era um psiquiatra. Então o cara pegou lá tipo, 100 crianças e tipo, começou a entrevistar elas e tal e fez uma associação do tipo, bom, as crianças violentas ou sei lá, que fizeram alguma coisa errada e tal, liam quadrinhos. E aí ele começou a publicar uma série de artigos e dar entrevistas e não sei o que, tipo, sempre associando os quadrinhos a algo ruim. Meio que o que acontece hoje com videogame e até filmes e tal. E aí ele, inclusive, chegou a sugerir que quem lia muito quadrinho poderia ter problema com asma, porque as crianças tinham que ficar em casa lendo quadrinho e não sairiam pra brincar. Então, tipo, isso prejudicaria a saúde delas de alguma forma. Se ele vivesse 2019 ele surtava, né? É, calma, meu Deus, as pessoas não saem nem pra andar, não vai pra nada. É, se fosse 2019 ele ia condenar o celular, ia condenar várias coisas. É, exatamente. E essa guerra que se instaurou nos Estados Unidos de, tipo, contra os quadrinhos e a cultura e não sei o que e tal lá, ela vinha também muito da década de 50, né? Porque os anos 50 eles foram marcados por uma crise no moralismo rígido da sociedade, né? Tinha um problema grande ali, né? Que a galera, tipo, tava vivendo e tal. Então, assim, quando chega nessa época e aí muitas pessoas começam a sair dos seus empregos, os quadrinhos começam a ser marginalizados e não sei o que e tal lá, o Stanley realmente chega nessa crise que o que eu vou fazer agora? Não vamos continuar e tal. E aí é interessante porque alguns quadrinistas lá, desenhistas e tal que trabalhavam com ele, meu, acabaram sendo mandados embora porque teve uma queda vertiginosa lá de venda dos quadrinhos e aí teve, tipo, ilustrador que foi trabalhar de segurança em shopping, sabe? Tipo, foram fazer umas coisas nada a ver porque, tipo, não dava pra continuar nessa indústria que tava ali, né? E aí, nesse período que acontece isso que o Henrique comentou, né? Que a Joan Lee, que é a esposa do Stan Lee, dá uma incentivada nele, e ele cria o Quarteto Fantástico, o Quarteto Fantástico ele chega com essa ideia de ser uma coisa mais humanizada mesmo, sabe? Tipo, uns heróis, tinham ali com cara limpa, tinha heróis que eles não se davam bem entre si, não era uma coisa tipo, super homogênea, o senso de equipe, não sei o que, não, eles tinham conflitos... Isso é o problema de pagar imposto, de pagar imposto, tinha coisas assim... Eles não aceitavam os poderes, né? Tipo, ah, esse poder é uma maldição e tal. Exatamente, e isso foi uma revolução, porque é como você pegar um objeto que tá sendo super criticado e, sabe, estão falando justamente tipo, que, pô, isso daí prejudica a infância, tralá, tralá, e aí você pega e dá um upgrade nele no sentido de falar, pô, aqui ó, a gente pode retratar situações reais com personagens totalmente fictícios e que você vai transformar esses personagens tipo, em heróis, eles vão ter, sabe, eles vão ter um patamar diferente dentro da sociedade e o fato também dele trazer o Quarteto Fantástico pra uma cidade real, sabe, ele estar em Nova York, um lugar... Nova York. Um lugar que o Stan Lee conhecia, que cresceu e tralá, tipo, tornou tudo muito palpável e aí isso foi um tiro certeiro que ele deu, porque a partir desse momento, a indústria começou a enxergar os quadrinhos de outra maneira e aí esse psiquiatra, tipo, caiu, né, nas suas próprias teorias, tipo, a história se fez presente ali e dos anos 60 aos anos 70, a gente tem um momento de alta dos quadrinhos, inclusive, com o Stan Lee depois divulgando que eles chegaram a vender cerca de 60 milhões de quadrinhos no ano, que dava mais ou menos 5 milhões de quadrinhos por mês. Cara, é uma... é inacreditável a quantidade, principalmente pra época. E aí, quando a gente tá falando da década de 60, né, que a gente tá entrando aqui, que tá vivendo isso, é justamente uma década que vai falar justamente desses projetos culturais, dessa ideologia que começa a mudar, porque a gente teve esse período rígido da década de 50, e os anos 60 chegam meio que quebrando isso, e aí vai ter... Os anos 60 vai ser aquele auge, né, quando a gente vai ter aquele rock de garagem, sabe, quando a gente vai aparecer lá, tipo, os hippies, exatamente. Então, é um momento que, tipo, sabe, foi, tipo, o alinhamento dos astros. E o Stan Lee era essa pessoa, né, eu acho que é interessante pensar nele como alguém que tinha uma visão muito... Estratégica, né? Estratégica, eu acho que era estratégica e ao mesmo tempo ela era inovadora na medida certa. Sim. Ele não era um maluco inovador, um artista inovador que faz um negócio tão inovador que as pessoas não entendem ou não acompanham. Não, ele tinha essa inovação do tipo, ah, problemas pessoais dos super-heróis, mas continuam sendo super-heróis. Então, continuava sendo um grupo de super-heróis. Então, ele pegava o princípio lá da DC, né, que a DC tinha da Justiça e dava aquela torcidinha, mas não torcia tanto. Mais tarde, ele vai criar o Pantera Negra e o Pantera Negra ele fala isso, ele fala que ele fala assim, ah, eu notei que não tinha nenhum super-herói negro. Naquela época, pensar nisso era inovador, fazia sentido dentro do momento que se vivia, né, por conta das manifestações de tudo, né, o Martin Luther King estava, estava, né, na época fazendo todas as manifestações dele e se colocando, né, como o grande líder e assim, ele percebe isso, cria o super-herói dentro de um momento certo, então é uma inovação, mas é uma inovação que está na medida certa, né, não está, não é na medida certa, eu acho que não existe medida certa para inovação, mas no sentido de conseguir vender, e aí ele tem essa coisa, ele é um vendedor, ele é um cara que sabe contar a história do jeito que as pessoas querem ver, tem aquela história das páginas finais com as cartinhas, que não existia carta na época, e quando tinha era querido editor, caro editor, ele virou, tipo, criou apelido para as pessoas, né, eles mandavam Dear Stanley, tipo, Stanley, 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 né, Stan. Inclusive, ele cria um ambiente muito criativo, né, quando ele, há esse ressurgimento, e aí o pessoal fala justamente da alegria dele, de como ele era incisivo, quando ele queria que um personagem fosse de tal jeito, então, ele ficava junto com os artistas, e criava junto com os artistas, além de escrever, mas a ideia dele ser um cara de muita intensidade, dele mostrar muito o que ele queria, dele representar isso, tipo, cativava as pessoas, tinha essa questão dele dar também a liberdade criativa para que os ilustradores, tipo, criassem os personagens da sua maneira, ele só ia dando meio que uma direcionada ali, e tem uma história que o próprio Stanley diz que no começo ele recebia umas cartas dizendo assim, ah, querida editora, comprei um quadrinho seu, e ele veio com um grampo a menos, gostaria do meu dinheiro de volta, e aí ele pegava essa cartinha, dobrava e saía pela editora falando, recebeu uma carta de fã, recebeu uma carta de fã, tipo, para a galera, caralho, a galera está escrevendo para a gente, tipo, nem sabia o conteúdo, sabe, essa ideia dele de, tipo, sempre estar incentivando a galera, dele estar sempre com esse astral para cima e tal, tipo, transformou realmente o ambiente ali, que era um ambiente caótico que existia ali, tipo, foi uma coisa meio que, sabe, foi surgindo esse ar otimista, fora a moral das pessoas, né, no sentido de estar vendendo muito quadrinho e tal. É, outra coisa que não tinha antes do Stan Lee escrever roteiro para quadrinhos era assim, se comprava uma história em quadrinhos, personagem X, não tinha, assim, roteiro de tal, roteiro de fulano, desenho de fulano, cores de ciclano, você comprava só a história, aí o pessoal começou a comprar, ah não, esse quadrinho é do Stan Lee, aí ia lá, é roteiro, Stan Lee, arte, Jack Kirby e tal, tanto é que o Stan Lee teve uma briga, assim, um desentendimento, o próprio Steve Dicto, que era um desenhista, que é quem desenhou o Homem-Aranha, porque primeiro passou na mão do Jack Kirby, o Stan Lee não gostou, porque o Jack Kirby é um cara meio fantástico, sabe, uns personagens, pra não dizer lombrado, é, tipo os novos deuses lá da DC, ou esse próximo filme que vai ter da Angelina Jolie, desses personagens aí, os Eternos e tal, uma coisa bem Jack Kirby, e aí ele passou pro Steve Dicto desenhar o Homem-Aranha, e depois de um tempo o Steve Dicto começou a pressionar o Stan Lee, pra por, ó, Spider-Man, cocriação, Stan Lee, Steve Dicto, mas mesmo assim, e hoje a gente vê, até sempre fazendo referência, os quadrinhos nacionais, até a gente tem bastante isso hoje aqui no Brasil, nos quadrinhos do Maurício de Souza, né, antes não tinha muito, agora, por exemplo, vir e mexe tem o roteiro, por exemplo, Carlos Stephan, que é um rapaz que já participou do podcast aqui algumas vezes, ele é um roteirista do Maurício de Souza, vem lá, o roteiro é dele, o desenho é do fulano de tal, e o Stan Lee que começou isso, antes era tipo, não importava, era o culto, né, era tipo uma organização, era o The Big Man, né, The Big Boss, não sei lá. Mas é interessante como que, mesmo assim, ele se mantinha à frente, né, ele conseguiu essa proeza de abrir a equipe e falar, não gente, vamos todo mundo assinar, eu vou pôr o nome de vocês, vamos colocar, né, os nossos nomes e tal, tem até uns nomes, tipo, é Letterer, Inker, que é quem faz a coloração, né, tem o Penciler, que é quem faz o desenho mesmo, tem esses nomes e tal, e vinha tudo isso certinho, mas ao mesmo tempo, ele continua sendo a cara da Marvel, né, já, então ele é meio que o, a pessoa que se apresenta, então ao mesmo tempo em que ele diz pra equipe, olha, todo mundo tá participando, vamos todo mundo assinar, essa coisa de liderança dele, essa coisa de tá sempre, de tá à frente, faz com que ele se transforme na estrela, eu não sei até que ponto foi, e ele disse, ah, vamos aqui, colocar o nome de vocês e tal, o reconhecimento e tal, ou foi pressão interna, sabe, tinha visto já, um tempo atrás, o Jack Kirby, numa matéria, ele falando que, o quão eles, o quão todo mundo, na verdade, era meio desvalorizado, frente ao Stan Lee, né, e que, esse lance de colocar quem fez o que, na história, foi uma briga mesmo, assim, quase que, como é que posso dizer, como se fossem os direitos, que eles foram atrás, então, foi muita luta, na verdade, deles, e eu sinto isso também, porque, por exemplo, até antes de morrer, quando o Stan Lee, sempre dava entrevistas, sobre as obras, ele comenta muito pouco, a influência, e a importância, que os outros artistas, tiveram sobre suas obras, então, eu acho que, essa coisa assim, de que a Marvel, se unificou, na personificação, do Stan Lee, eu acho pouco saudável, eu acho, uma coisa criada, e alimentada, por ele mesmo, porque, vocês aí falando, dá pra perceber, que ele tem um ego, um pouco inflado, ele tem, em alguns momentos, isso é bom, e outros não, né, eu vejo isso, eu vejo a maioria das pessoas, tratando essa coisa, como um pouco romantizada, mas eu acho, que o Stan Lee, também, é um grande, ele é um grande artista, mas ele também, é um grande filho da puta, ele é tão espertinho, que ele ainda fez parecer, é que ele vende, como uma coisa, tipo, não, a gente fez, resolveu, eu falei, não, assinem juntos, então, tipo, até nisso, ele se sai, por cima da carne seca, né, e ele tem um método, né, não sei se vocês sabem, que era um método, mais industrial, de fazer, que era uma forma, que fazia muito rápido, que ele fazia, umas duas páginas, de roteiro da história, e aí, já mandava, para os desenhistas, as pessoas desenhavam, toda a história, só que veja só você, história de quadrinho, é muito visual, né, e assim, você joga a ideia da história, e quem pensa, onde vai ser, o que cada quadrinho vai ter, e etc, é o desenhista, entendeu, então assim, quem levava, a maior parte do trabalho, de estruturar a história, era o desenhista, mas mesmo assim, quem levava o crédito maior, era ele, e muitas vezes, os diálogos, nem era ele que fazia, então, ele só fazia, um roteiro, de uma ou duas laudas, o pessoal do desenho, que, que, ele fazia assim, elas que lutem, sabe, tipo, o pessoal, que desenrole, isso aí, e aí, toda a diagramação, e tudo, era feito pelos desenhistas, e nem tempos de diálogos, também, era feito por eles, é, isso aconteceu, mas daí, mais pro fim da década de 60, porque daí, é, a Marvel, como é que começou a ter muitos quadrinhos, títulos diferentes, né, aí, ele não dava conta, e, exatamente, do jeito que você explicou, era, ele fazia todas as histórias, digamos assim, mas ele fazia duas páginas, tipo, ah, preencha aí tudo, é, exatamente, não seria isso, o que marcou, a queda da Marvel? Não, acho que foi anos 90, até a partir dos anos 90 mesmo, que a Marvel começou a meio que, vender cada vez menos, que daí teve que vender os direitos, Ah, não, mas isso que a gente tá falando, é a década de 60, tem 30 anos, não, 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 isso que eu tô falando, não sei, é porque eu tô perguntando, justamente, porque eu não lembro agora, de detalhes, assim, de quando que começou a cair, as vendas, porque imagino que nisso, começa a cair, porque em algum momento, deve perder um pouco da qualidade, pelo menos. Ah, não, porque tinham roteiristas muito bons. Exatamente, mas tem outra coisa também, esse foi um dos motivos, justamente, da briga dele com o Jack Kirby, porque diz ele que foi dar uma entrevista, Jack Kirby falou que o Jack Kirby tinha que participar, e aí quando é publicada a matéria, tipo, tem três colunas lá, falando da genialidade do Stan Lee, e aí tem um pedacinho lá, tipo, falando do Jack Kirby, e o Jack Kirby ficou enciumado, e tal, agora, quando você vai ver, entrevista do Stan Lee, você vai ver como ele se colocava e tal, é nítido perceber que ele tem um posicionamento muito diferente de, tipo, desses artistas que sentam pra desenhar, ele era um cara, acima de tudo, vendedor também, entendeu? Então, tipo, ele tinha esse posicionamento, você vê, nada na vida é por acaso, né, porque quando você vai estudar a história dele, você vê que ele queria ser ator, você já percebe que, tipo, ele tinha uma coisa de, tipo, ele queria estar nos holofotes também, entende? Tá no palco. Tá no palco, não era só uma questão, tipo, de, pô, aconteceu, ele, sabe, o lance dele era escrever, e de repente, o cara foi catapultado ao sucesso e tal, não, ele tinha uma coisa, tipo, de vender, de vender a imagem dele, de vender a imagem da Marvel e tal, e, eu acho que é interessante, tipo, a gente ver como a construção da imagem dele, funcionou, por mais que ele possa ser um cara que, ali dentro, era um cara que às vezes era rígido, ou um cara que, sabe, que de repente, exigia muito ali dos desenhistas e tal, ele sabia vender a imagem dele, é meio como o Steve Jobs, assim, que era um babaca lá dentro da Apple, mas ele tem essa mente genial, criativa. Sabe uma coisa que eu tava pensando? É, eu tava pensando justamente no Steve Jobs, ele é tipo, na verdade, não é que ele é o Steve Jobs, o Steve Jobs era o Stan Lee da, da computação e tal. Mas assim, eu acho que, uma coisa interessante de pensar, ele entendia muito de marketing, né, de vender e tal, e eu acho que uma coisa interessante, que eu percebi pela minha pesquisa, que ele acho que fazia muito bem, era saber indicar o que que tinha que ter no super-herói, que o público ia gostar. Então, ele fazia a regra número um, e básica de marketing, que é o conhecer o público, né, conheça realmente a pessoa que você quer atingir, pra falar a língua dela e tal. Uma coisa que eu lembrei, teve, acho que mais pra frente, né, quando ele tava mais famosinho, e já a cara da Marvel, todo mundo já sabia quem era da cara dele e tal, ele deu muita palestra, ele dava muita palestra em faculdade, e ele conta que ele ia pras palestras de faculdade, prestava atenção nas perguntas que as pessoas faziam, e voltava com ideias. Então, ele falou que, que a partir do momento em que tinha muito universitário, ele falou que os universitários perguntavam muito sobre o surfista prateado, e aí ele conta assim, ah, eles perguntavam sobre o surfista prateado, perguntavam coisas meio existenciais e tal, e aí ele teve a ideia de fazer o surfista prateado ser esse personagem que se questiona sobre a humanidade, se questiona sobre a existência, essa coisa meio, meio filosófica. Então, quer dizer, o cara era, era muito espertinho, porque você tá, você tá ganhando dinheiro pra dar uma palestra, você vai lá, aproveita, você aproveita da palestra pra, fazer uma pesquisa de mercado, basicamente. Exato, exato. Os últimos roteiros dele, pras quadrinhas mensais, foi em 72. Aí ele começou de 70, década de 70, daí em diante, a fazer esse ciclo de palestras em universidades americanas, que o Danny tá falando. Isso, então, e daí ele chegava com as ideias, então ele falava assim, ó, esse personagem tem que saber isso, esse aqui tem que fazer aquilo, esses heróis tem que fazer desse, desse, daquele jeito, e aí os roteiristas que se virem, né? Mas é isso, isso é um trabalho de marketing, tinha um trabalho de pesquisa. Mas isso parte também, inclusive, daquele ditado, ou daquela, sei lá, daquela regra, que o pessoal fala muito na hora de você escrever, do roteirista, que é, escreva histórias que você é familiarizado, porque isso vai passar verdade pro público também, né? Então, por isso que antes de você começar a escrever também, é importante você se debruçar muito em pesquisa, você entender muito bem o que que você tá escrevendo e tal, então, tem um pouco disso, assim, o fato de você se debruçar, entender um assunto, e daí você resolver escrever sobre ele, te deixa familiarizado com aquele assunto, e você vai passar essa verdade adiante. No caso aqui do Stan Lee, a gente tá falando de quadrinho, por exemplo, quando ele escreve sobre Hulk, quando ele cria o Hulk, ele tá criando um personagem, justamente num momento, em que existia todo aquele temor, justamente com, é, guerra nuclear, a galera tava criando bunker em casa, porque não sabia se podia estourar uma bomba a qualquer momento, não sei o que e tal, ele resolve criar um personagem que surge da questão da radioatividade. Quando ele cria, tipo, Peter Parker, ele diz que era uma coisa muito dele, assim, tipo, era muito fácil escrever dele, porque era só eu lembrar da minha juventude, ou, sabe, quando eu tomei toco de mulher, quando eu, sabe, queria sair, e com os meus amigos, mas não tinha dinheiro, e não sei o que e tal. Então, assim, essas questões familiares, tornavam esses personagens muito mais humanos. E aí, eu acho que, muito mais o Henrique e a Nathalie, que são consumidores de, de HQ e tal, né, que conhecem esse universo nerd, muito mais do que eu, eu acho que aí tá a grande diferença justamente da Marvel pra DC, porque a DC, que vendia quadrinho a rodo também, nessa época, né, na década de 60 ali e tal, 70, ela toma um choque, porque ela toma uma porrada, porque de repente a Marvel surge e toma conta do mercado, só que a Marvel, ela tem essa questão muito mais humanizada, né, muito mais próxima do ser humano. Tipo, você pegar e falar assim, que um super-herói como o Homem-Aranha, ele tá andando ali por Nova York, cara, você tá tornando Nova York uma cidade símbolo, tipo, uma cidade turística e símbolo de um, de um personagem, você torna a população de Nova York também familiarizada com aquilo, porque você fala assim, pô, o Peter Parker foi no cinema tal com a Mary Jane, tipo, porra, todo mundo sabe qual que é o cinema tal ali. Então, tipo, essa questão humanizada, catapultou a Marvel, de uma maneira que, tipo, a DC não tinha, porque a DC trabalha com lugares fictícios, semideuses e tal, né. tipo, metrópolis, Gotham, cidades que não existem, tipo, o Homem-Aranha, ah, uma das coisas que a gente mais lembra, ah, ele era um fotógrafo, aí ele tinha que tirar foto dele mesmo, pra vender num jornal, pra ele ter dinheiro, porque morava ele, com a tia idosa, ele tinha que dar dinheiro pra tia, pra, tipo, pra ter comida na mesa, entendeu? Exato. Essas coisas não tinham, né, na DC, que era concorrente direta, né, os personagens da DC são, são praticamente deuses, né, uma coisa, depois que, que veio acontecer na, na carreira de Stan Lee, foi, que ele foi pra Califórnia, ele foi pra Los Angeles, e que lá tinha muito potencial pra outras mídias, pra levar as criações dele pra televisão, tanto é que, em 1978, ia sair o filme lá, do Superman, com o Christopher Reeve, que foi o maior sucesso, então, o que que o Stan Lee fez? Ele deu a maior migué do universo, ele chegou lá no, pessoal lá na Marvel, em Nova York, e falou, pessoal, a gente vai ter que criar uma Marvel, lá em Los Angeles, e eu sei que, vai ser muito difícil, pra vocês irem, então, eu vou fazer esse esforço, de eu, minha esposa e minha filha, a gente vai morar, lá na Califórnia, por amor a vocês, eu vou fazer esse sacrifício, de cuidar, de uma, da nossa filial lá, aí o pessoal ficou todo, emocionado e chorou, nossa Stan Lee, você é muito foda, você vai se sacrificar por nós, e o cara, morou até o final da vida, tipo, na ensolarada Califórnia. É, então, ele se apaixonou pelo lugar, foi pra lá, criou lá, como é que era o nome? Marvel Produções, né, Produções Marvel, Produções. Marvel Productions. Exato, e daí lá, eles começaram a criar aquele desenho animado do Homem-Aranha, criaram outras coisas, tentaram também fazer, tipo, filmes e tudo mais, porque o Stan Lee tinha essa vontade dele desdobrar realmente a obra, pra outras mídias, né, e daí, tipo, via, na questão da TV e tudo mais, essa oportunidade de apresentar realmente o personagem pra outros públicos, por outros meios e tal, então assim, isso mostra novamente, né, a sagacidade dele, como era um cara antenado com o movimento, tipo, de mercado, do mundo e tudo mais, e também um pouco dessa esperteza, tipo, dele também, tipo, querer fazer as coisas, porque ele tinha vontade, sabe, então, tipo, ele não era só um cara, tipo, ah, ele é bonzinho, ele é talentoso e tal, ele tinha essa questão também, de tipo, porra, sabe, eu tô afim de ir pra Califórnia, eu vou dar um jeito aqui de ir pra Califórnia. Fora a sacada de produtor mesmo, né, do tipo, cara, é lá que rola as coisas de Hollywood, tem muita grana lá, eu vou pra lá. Exato. Mas o que eu acho legal também, é que as coisas nunca foram rápidas, e ele nunca, não se mostra um cara, ele é um cara que tem decisões acertadas, e faz coisas, mas nunca é assim, ah, nossa, vendeu milhões, não, começou a vender mais, com o Quarteto Fantástico lá atrás, quando ele criou e tudo mais, mas não é assim que, do nada, bombou, demorou algum tempo, e esse negócio em Hollywood também foi um trabalho longo, né, teve série que não deu certo, teve produção que não foi muito bem, ele mesmo ficou desacreditado, né, a Marvel não teve nenhum filme importante naquela época, só foi ter recentemente, na verdade. e quando falam de X-Men, tem uma certa, um certo pessimismo, o próprio Stan Lee diz que, tipo, quando chegaram pra ele, pensando num projeto de, de X-Men e tal, ele falou, putz meu, não me empolguei, porque já tinha tido aquela experiência frustrada, tipo, de séries que não deram certo, não sei o que, então, tipo, não me empolguei, e ficou meio pessimista, só que daí ele, no caso do X-Men, ele acaba também, tipo, tendo, de um lado, uma geração nova de cineastas, né, porque, por exemplo, quem vem ali pra conversar com ele, é o Bryan Singer, tá vindo ali pra conversar, pra tentar desenvolver e tal, ele vai conversar com pessoas, tipo, cineastas, que estão afim de produzir coisa nova e tal, e aí, tipo, isso também vai cativando ele. Adendo, né, Bryan Singer, antes de ser cancelado, né? Ah, sim, é, exatamente, mas essa, essa era a ideia, né, tipo assim, pô, tá vindo um monte de cineasta novo, a galera com gás, tá querendo pegar, tipo, personagens que eu criei, que eu ajudei a desenvolver, não sei o que, tal, lá, talvez seja um momento, e aí, meu, isso dá início a uma indústria cinematográfica, que mais tarde, depois, né, mais pra frente, bem mais pra frente, vai ser comprada pela Disney, e cria-se a Marvel Studios, dá-se o pontapé inicial, já nos anos 2000, 2003, ali, né, com X-Men, que é o grande filme, depois a gente tem Homem-Aranha e tudo mais, e aí a Marvel Studios, que hoje, tem essa capacidade, tipo, hoje a Marvel Studios já conta com 23 filmes, em 11 anos, e os números são impressionantes, porque o estúdio, hoje, totaliza mais de 22 bilhões de dólares mundialmente, sendo a maior franquia do cinema, pô, é inacreditável o tamanho. Como o Duny falou lá atrás, na década de 90, a Marvel Comics, né, os quadrinhos, quase faliu, aí que o Stan Lee foi lá, e pegou os direitos de todos os personagens, e foi vendendo, vendeu pra Universal, vendeu pra Fox, vendeu pra Sony, tanto é que, em 2000, quando teve o filme dos X-Men, que é o mais importante, pra essa nova geração de filmes de super-euro, é pela Fox, o Homem-Aranha, lá do Sam Raimi, saiu pela Sony, eu acho que tinha um, não sei se era o Namor, que tava com a Universal, talvez o Motoqueiro Fantasma, também, então, quer dizer, ele pulverizou tudo, né? pra tentar, de alguma forma, salvar o que era, que a Marvel, tava se declarando, tipo, a Marvel ia pro buraco. Que deu certo. Exato. Que deu certo. Exato, exatamente. Eu ia até dar os, devido aos créditos, gente, porque assim, em 89, um empresário, que é o, é o Ron Perriman, ele comprou a Marvel, e não deu certo, né? E aí, ele queria transformar ela numa mini Disney, e aí, os, foi aí que começou, o estágio de falência deles, que foi decretado em 96, pelo próprio Ron. E aí, quando ele decretou falência, aí, há uma briga entre os sócios e tal, pra ver quem é que vai tomar a frente da empresa. E aí, não só o Stan Lee é participante disso, mas também há dois, há dois sócios, é o Icky e o Ave, que eles eram executivos de uma das empresas, a qual o Ron tinha vendido os direitos, de imagem de alguns personagens da Marvel, e aí, é quando ele pegou uma Marvel que estava valendo 300 milhões, pra hoje que está valendo, e levou junto também, obviamente, com o Stan Lee, até porque a maioria dos personagens eram deles na época, pra uma empresa que hoje vale 12,2 bilhões de dólares. É, percebe-se, né, que tudo isso, quando a gente está falando, tipo, de um cara que desenvolveu quadrinhos e tal lá, é interessante da gente pensar que, o cara começou nessa indústria, não foi porque ele planejou, tipo, ah, eu quero sair, quero sair pra escrever, quero entrar numa empresa de comics e tal, e lá eu vou escrever, vou ser roteirista e tal lá, não. Não, ele meio que foi, né, levado à necessidade, porque, tipo, tinha os pais dele que não tinham dinheiro, ele precisava trabalhar, não sei o que, o cara chegou, e começou a trabalhar com isso, e nisso, as oportunidades foram surgindo, ele foi conseguido transformar isso, então, assim, acima de tudo, além da sua criatividade pra escrita, ele era um cara muito criativo também, no seu temperamento, no criativo, nas suas decisões e tal, no Stanit, tinha uma frase muito curiosa, que era, é, pra você se motivar, você tem que, aí é uma frase que ele tinha, né, mas pra você se motivar, você tem que gastar dinheiro, você tem que gerar dívidas, e aí ele falava da esposa dele, ele falava, bom, a minha esposa, tipo, me ajuda, porque ela sai gastando dinheiro, eu fico com um monte de dívida, eu tenho que trabalhar, tenho que conseguir dinheiro, de alguma forma, ele entendia que uma das motivações, era a necessidade, e não à toa, a gente vai ver traços disso, justamente na, na construção, né, das obras dele, porque, quando a gente enxerga, por exemplo, como eu falei aqui, o Hulk, que nasce do medo, dessa coisa radioativa, não sei o que, era tipo uma necessidade também, você encontra uma necessidade, cria-se uma oportunidade, e o cara vai lá e abocanha aquilo ali, então tipo, você tá falando de um mercado, você tá falando de uma indústria, você tá falando de ganhar dinheiro, você tá falando de outras coisas, e é óbvio que, paralelo a isso, você também tá falando de arte, que é essa expressão, que é esse simbolismo, que os personagens, tipo, vão, né, meio que, demonstrar ali, um pouco do que é a humanidade, a arte vai ser fruto do seu tempo também, então é interessante também, da gente ver, que, quando existe essa crise, das HQs, lá no final da década de 50, né, começo da década de 60, ali, que tem aquela crise, com o psiquiatra, que a gente falou aqui, surgem novas HQs, quadrinhos e tal, com personagens muito ruins, né, que, tipo, não vendiam, é, tinha lá, como que era o nome daquela, era, sei lá o que, modelo, modelo Chris, sei lá, um quadrinho que era de uma modelo, que eu tava a história de uma menina, que queria ser modelo, então, tipo, era uma indústria que, que assim, a gente vê o quanto, ela pode se transformar também, né, então, eu acho interessante da gente observar, como, acima de tudo, existe também a necessidade, da grana, de você desenvolver o negócio ali, e o Stan Lee, era um empresário também, daí, quando acontece essa questão, de tipo, a Marvel tá chegando a falência e tal, meu, vamos sair e vender os personagens, porque é o nosso ativo, esse, esse é o, é onde tá a nossa grana, ninguém mais pode ter esses personagens, então, a gente sai, e vende esses caras aí, e aí, você começa a desenvolver a marca, de outras maneiras, né, então, eu acho inteligente, criativo, minimamente, artista, mais apaixonado, vamos dizer assim, aquele típico artista, que não é ligado em questões financeiras, e tal, se recusaria a vender os personagens, né, exato, nossa, esse personagem aqui eu criei, como é que eu vou vender, pra eles fazerem o que eles quiserem, um apego pela obra, né, e ele tem, não tem isso, ele tem, ele tem apego pelo dinheiro, pelo jeito, é, pelo business, entende, e que eu acho super válido, tipo assim, o cara tá querendo, tá querendo fazer o negócio, tá querendo fazer o nome dele, e ele fez, entendeu, e ele, e ele ganha o carinho dos fãs e tal, porque afinal de contas, ele criava personagens que eram símbolos, que não deixa de ser uma coisa, que é, que é muito simbólico do nosso tempo, que ele já fazia com, com muita antecedência, que é personificar, uma determinada marca, né, é uma coisa que tem muito hoje, né, assim, você tem, sei lá, por que que as pessoas, sei lá, por que que vale a pena pra marcas anunciarem com youtubers, porque as pessoas se relacionam com essas, com esses youtubers, por que que, hoje em dia, tem as, as lojas, essas lojas de, de eletrônicos no Brasil, elas tem os donos, né, tipo a, a dona da, do Magazine Luiza, aparece, a gente sabe quem ela é, o da Havan, o careca da Havan, o careca da Havan lá, é, os, às vezes é de Camargo, Luciano, o da Mara Braz, então assim, é isso, as pessoas, elas se relacionam com, com as outras pessoas, então quando você tem uma, um, né, uma pessoa, ainda mais um velhinho simpático, fazendo as coisas da Marvel, né, assim, mais pro final ele ia ser um velhinho simpático, enfim, você se relaciona com ele, você vira fã dele, né, tipo, e é isso, incentiva o consumo também, incentiva a melhor relação das pessoas com a marca, né. É, desde os bullpen bulletins que ele escrevia, depois ele criou um grupo que era de, Mary Markle Martian Society, que era tipo um clubinho, digamos assim, que você escrevia, você saia nas revistas e tal, então, o cara criou um bordão, né, Excelsior, que é tipo, fantástico, maravilhoso, que era o, o lema da cidade de Nova York, então, ele era um cara, extremamente assim, cativante, e ao mesmo tempo, assim, ele era a, a imagem do Stan Lee se confunde com a imagem da Marvel Comics, se a gente fala da DC Comics, se você pensa em uma pessoa física, por trás da DC, não, não tem ninguém, não, eu penso no Bruce Wayne, que é um riquinho, maluco, cheio de transtorno mental, que não existe, pois é, pois é, não, e você vê, a gente está falando, ele é a cara da Marvel e tal, agora é interessante de pensar que, por exemplo, o Stan Lee, ele acabou se afastando dos deveres regulares dele, da Marvel, lá nos anos 90, embora ele continuasse, com um salário pomposo, anual de um milhão de dólares, né, como presidente emérito da Marvel, que é um grande cargo, né, afinal de contas, o cara ganhou muito dinheiro com isso, em 1998, ele e o Peter Paul, começaram um novo estúdio de criação, que era um estúdio de criação, produção e marketing de super-heróis, que se chamava Stan Lee Media, então, você vê, o cara, o cara, o chocou, o tal de zero pessoas, o nome desse, pois é, pois é, e que no fim, ele sofreu um puta golpe, né, um puta golpe, exatamente, porque daí, esse cara, né, o Peter Paul, ele, depois descobriram, no final de 2000, ali, alguns investigadores e tal, descobriram que tinha lá, manipulação ilegal de ação, pelo Paul, o Peter Paul fugiu pro Brasil, é, ele veio pro Brasil, pra fugir da, da lei americana, então, foi um, foi um fiasco, isso daí, né, agora, ele também ganhou dinheiro com isso, porque daí foi movida ação e tal, ele, tipo, teve que, né, se refazer ali, só que ele, tava sempre ligado, com algum tipo de criação, então, o Stan Lee, por isso que eu acho que ele é um empreendedor, ele é um cara de visão criativo e tal, eu acho que, acima de tudo, ele tinha essa visão criativa, que é o que torna ele um cara especial no mercado, né, porque, assim, aconteceu isso, ele tem esse problema, o Paul, né, é extraditado do Brasil, pros Estados Unidos e tal, em 2003, tipo, gera todos esses problemas, em 2001, o Stan Lee, junto com o Jill Champion, e o Arthur Lieberman, formaram a Paul, olha o nome, Paul, é, parece, de porrada, sabe, de, de quadrinho, né, que era Paul Entertainment, que era pra desenvolver, propriedades de filme, televisão e videogames, e aí o Lie, ele acaba criando uma série animada lá, de, de super aventuras e não sei o que, Straperela, nem sei o que é Straperela, Striperela, Striperela, era tipo uma moça stripper, era, parecia aquela moça loira, é, a Pamela Anderson, isso, então você vê, tipo, o Stan Lee, ele é um cara que, tipo, acima de tudo, ele tinha essa veia empreendedora, né, e aí ele, ele vai fazendo todos esses movimentos, e tal, mas ele vai colocando os pés em outros lugares e tal, vai testando outras coisas, e aí ele, ele vai, né, sempre permeando ali, e o nome dele, como era muito forte, junto com a Marvel, os contatos que ele vai fazendo ali e tal, tipo, vão trazendo também outras oportunidades, né, pra, pra Marvel, então, e o que eu acho mais incrível, é que quando a gente tá falando, tipo, desses movimentos dele, em 2001, é, pô, é 98, o cara criou e tal, a gente já tá falando de um senhorzinho de 70 anos, sabe, de um senhorzinho de 75, não sei o que e tal, não à toa, o cara viveu até os 95, e tava indo, em tudo que era festival, Comic Con, e o caramba, e o caramba. Ele só parou no finzinho mesmo, quando ele começou a ficar com a saúde debilitada, né, assim, mas realmente, foi coisa de 3 anos, né, É, ele teve, acho que ele teve uma pneumonia forte, e daí ele praticamente perdeu a vista. Ah, é verdade, é, que ele fala que tudo tinha que passar pelos, que ele não conseguia mais fazer quase nada, assim, né, tipo, nem ler quadrinhos, depois ele conseguia por conta do problema à vista, né. Oi, heróis, isso é o Stan Lee, vindo para você. Quero que você conheça, Marvel, sempre foi, e sempre vai ser, uma reflexão do mundo, direto fora da nossa janela. Esse mundo pode mudar e evoluir, mas a única coisa que nunca vai mudar, é a forma que nós contamos nossas histórias de heroísmo. Essas histórias têm espaço para todo mundo, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. The only things we don't have room for are hatred, intolerance, and bigotry. That man next to you, he's your brother. That woman over there, she's your sister. And that kid walking by, hey, who knows, he may have the proportionate strength of a spider. We're all part of one big family, the human family, and we all come together in the body of Marvel. And you, you're part of that family. You're part of the Marvel Universe that moves ever upward and onward to greater glory. In other words, Excelsior. He's your brother. He's your brother. He's your brother. Ele era esse cara que queria holofotes, ele tinha essa necessidade e tudo mais, e obviamente que ele era um homem de negócios e tal, mas ele era bastante pé no chão, né? Ele em nenhum momento fez... Claro, ele teve coisas que deram errado, né? Tipo, os primeiros passos em Hollywood, não dá pra dizer que foram assim, nossa, o maior sucesso do mundo. Teve momentos em que ele fez algumas coisas que não foram bem, o próprio Stan Lee Productions, né? Tudo mais. Mas assim, nesse sentido, ele é muito pé no chão, então ele fazia as coisas com passos firmes, assim, né? Vou tentar fazer isso, vou fazer aquilo. Não teve nada que ele tenha feito que foi assim, uma loucura extrema, que, nossa, colocou tudo a perder, entendeu? Colocaria tudo a perder se tivesse dado merda. Foi tudo muito, assim, produzindo e tudo mais. E eu acho que isso é interessante, e isso faz sentido com a característica dele, que é parecida com, como a gente citou, com o próprio Peter Parker, né? Quando ele criou o Homem-Aranha, que é de um cara mais nerd, de gosto simples, né? Sim, sim. Guardadas as devidas proporções, obviamente, depois ele ficou, se tornou uma pessoa, né? Muito, muito rica, mas ele tinha gosto simples, ele não era uma pessoa de luxos e tal, então isso permitia que ele desse passos mais firmes, eu acredito, então acho que, e aí nisso também a questão do que ele foi criando, né? Porque eu acho que, tudo bem, a gente vê ele como alguém que mudou muita coisa na cultura pop, e ajudou a moldar a cultura pop como a gente conhece ela hoje, incluindo, obviamente, esse grande cinema de Hollywood, mas isso tudo foi graças a, basicamente, duas coisas, essa humanidade, que a gente já falou aqui, e ao tempo. Sim, sim. Não teria como esses personagens serem o que são se não fosse o tempo deles entrarem para o gosto de uma grande parte da população, serem vendidos ao redor do mundo aos poucos, né? Porque não era também... Ainda bem que ele viveu 95 anos, né? Sim. Para ver os personagens deles amadurecerem esse tempo todo, porque é isso que você falou, Daniel, é muito verdade, de que, tipo, personagens dele foram fazendo sucesso, mas, sei lá, ele já tinha 70 anos, mas, assim, que bom que ele ainda pôde aproveitar. Exatamente. E essa questão, assim, porque, por exemplo, os personagens amadurecem e vão mudando e vão se moldando como é típico dos quadrinhos, mas também, assim, tipo, quando ele criou e começou a vender bastante do Quarteto Fantástico, não vendia em todos os lugares do mundo. Aí, aos poucos, vai chegando, vai vendendo quadrinho em, sei lá, em outros países, vai vendendo quadrinho, vai chegando no Brasil, não sei o quê, então, esse tipo de coisa precisa de tempo. E eu acho que ele é uma pessoa que é a prova de que não há necessidade de ir com tanta sede ao pote, né? Tipo, faça aquilo que você, fazer aquilo que você acredita, fazer aquilo que é a sua verdade, pode demorar um tempo para realmente dar grandes frutos, né? Exato. Embora ele tenha sido sempre uma pessoa de negócios que estava preocupada com frutos mais próximos, ele foi colher muita coisa lá depois, né? E ele mesmo falava que ele nunca imaginaria quando ele estava lá desenhando, escrevendo as histórias e trabalhando no comecinho, lá na Timely Comics, que jamais imaginaria que ele estaria depois de tantos anos num tapete vermelho e as pessoas perguntando como foi o dia dele e como ele estava se sentindo, porque ele falou que ninguém queria saber como eu estava me sentindo naquela época. Exato. E é bem isso, é uma coisa que é o tempo e são vários fatores que vão contribuindo para isso, né? E no fim das contas, ele acabou escrevendo um livro que até foi lançado aqui no Brasil recentemente em 2017, chamado Zodíaco, o legado convergência e ele assinou como Stanley. Então essa ideia dele de deixar o nome comprido, completo dele para as novelizações foi para o saco. Stanley ficou maior que o Stanley. E tem um HQ também da biografia dele que não é escrita por ele, mas assim, ela é narrada por ele, ou seja, ele é um personagem dentro da HQ. Incrível, fantástico, inacreditável. A biografia é em quadrinhos do gênio que criou o super-herói da Marvel, escrito pelo próprio Stanley ao lado de Peter David e Coleidora. Pô, que legal. Muito massa, muito massa. Tem uma coisa interessante que ele abriu muitas portas para questões relacionadas à diversidade num período em que nem se falava muito disso. Então eu comentei aqui quando ele falou que percebeu que não tinha nenhum super-herói negro e recebeu e resolveu fazer o Pantera Negra. E o caso dos X-Men tem muito disso. Ele cita, até tem um documentário lá dele que ele cita o fato de que a esposa dele sofreu um certo preconceito. Não que sofreu preconceito, mas ela lidou com preconceitos quando eles tentaram adotar uma criança. Porque como eles tiveram só uma... A segunda filha deles faleceu, eles pensaram em adotar. E aí disse que ela tinha aquela coisa de tipo, ah, ela não podia adotar crianças na época. Não deixava adotar criança de origem judia porque ela não era judia, embora o Stanley seja, né? O Stanley fosse. Ele era judeu de origem judia e tal. E aí não podia adotar, sei lá, criança católica porque ela era não sei de que igreja. Tinha umas coisas assim. E aí o que acontece? Ele tendo visto isso eu com certeza isso influenciou nessas questões dos super-heróis principalmente dos X-Men. Então assim, ele deu um passo nessa questão, né? Deu um passo na questão de algumas diversidades que são muito importantes hoje. Quando se fala disso e quando se enxerga a necessidade fundamental dessa diversidade mas ao mesmo tempo já no período dos filmes da Marvel e ele nas coletivas e tal ele foi questionado por repórteres sobre um super-herói gay, né? E a comunidade LGBT acho que até hoje fala muito da necessidade da importância de ter um super-herói LGBT. E ele falou que nunca passou pela cabeça dele. Ele falou assim eu nunca fiz porque ele falou posso fazer mas nunca me passou pela cabeça criar um super-herói que fosse LGBT. e faz todo sentido ele viveu num período e num ambiente em que isso não era pensado não era considerado, né? Sim, era uma pauta. É isso então acho que é muito interessante isso como que é legal você ver que existe a possibilidade de se trabalhar com promover a diversidade nos personagens que se cria mas ainda assim existe um limite existe até um certo ponto que isso vai por ele ser um famoso homem, hétero, branco e tudo mais então hoje quando se fala na necessidade de haver diversidade em produtores em desenhistas em artistas em pessoas que estão criando é pra que esse ponto da diversidade vá além justamente pelo fato de que se você só tiver enquanto você só tem pessoas de um mesmo grupo você pode até conseguir alguma diversidade em alguns momentos mas não com tanta intensidade quanto você conseguiria com equipes mais diversas sim, mas existe existe também a questão do tempo dele exatamente porque ele já foi muito ele foi muito de certa forma vanguardista pra época dele então só o fato de ele ser um homem branco olhar e falar poxa vou criar um super herói negro já é muito legal já foi muito importante pra época é muito importante até hoje o simples fato de ele ter criado outros super heróis também negros e ter feito os X-Men com referências a preconceitos e obviamente o fato de ele ser judeu com certeza também influencia influenciou nessa questão são passos importantes mas é pras pessoas pra gente pensar porque quando falam da importância de diversidade em produtores sei lá em diretoras mulheres em diretor sabe em qualquer coisa qualquer produção artística precisa ter diversidade em quem produz pra que essa diversidade vá além de um simples um personagem aqui e uma coisinha ali então é só uma pontuação interessante porque eu acho que é um paralelo que se faz entre a vida dele e o período que a gente vive hoje em que isso é uma é uma pauta e um tema muito importante pra se considerar é verdade eu acho que assim a gente teve essa felicidade de ver esse cara durante tanto tempo empreendendo criando promovendo são 95 anos de história que ele teve morreu tarde e deixou um legado e isso é o mais impressionante assim como ele conseguiu marcar o nome dele pra história porque o fato da gente ter hoje tipo Marvel Studios a gente ter esses personagens de estarem né sendo criadas tantas obras em cima de coisas que o cara desenvolveu ali sentadinho no quarto dele escrevendo e desenvolvendo da mente dele alguns personagens e tal eu acho impressionante são obras que a gente pode comparar tipo com o Tolkien com o próprio Stan Lee como a gente falou ele entra num hall de pessoas criativas grandes criadoras que fizeram que ajudaram a moldar a cultura pop como um todo especialmente o cinema por conta do que isso influenciou nas produções e eu acho isso um mérito assim então fica aqui essa homenagem nossa singela pra falar um episódio inteiro sobre Stan Lee esse cara que tinha né o cinema também como uma das suas visões de criatividade como um dos lados que ele tinha pra desenvolver ele falava muito também né por exemplo como ele gostava de Frankenstein pra daí ele criar o Hulk e como ele ia beber muito né do cinema pra desenvolver também outros personagens então acho que fica essa homenagem nossa aqui a esse cara tão criativo que vai fazer falta mas que deixou um legado e com certeza inspirou milhares e milhares de jovens hoje estão desenvolvendo suas obras viraram né hoje estão criando estão escrevendo e tal e que vão trazer aí tantos outros personagens daqui pra frente que também vão influenciar outras gerações então nosso muito obrigado a esse cara sensacional que passou por aqui durante esse breve período de 95 anos dicas para sua semana no plano detalhe plano detalhe da semana né aquele momento gostoso que a gente tem aqui pra dar aquela dica pra você aproveitar melhor sua semana afinal de contas vamos voltar só na próxima sexta-feira então você tem aí seis dias pra falar meu Deus não tem cinema o que eu vou fazer durante esse período não tem nada pra fazer aí a gente já falou né geração M do Henrique dá pra ir lá ver as críticas do Scrocríticas né já dá pra fazer algumas coisas mas se mesmo assim você quiser aproveitar outras coisas pra fazer então vamos lá minha dica de sustentabilidade hoje é simples e direta recicle essa é minha dica meu primeiro plano detalhe hoje existem formas bem fáceis de reciclar o lixo orgânico como a compostagem por exemplo que você pode fazer mas se você não puder existem diversas instituições de reciclagem de material como alumínio plástico papel e tal então procure sempre separar o lixo orgânico do reciclável e tenta usar e abusar da coleta seletiva da sua cidade essa é uma dica importantíssima porque reciclar ajuda demais o meio ambiente então meu primeiro plano detalhe de hoje minha dica sustentável é reciclo meu segundo plano detalhe de hoje vai pro Roda Viva eu tenho hoje sérias restrições ao Roda Viva eu tenho problemas com o Roda Viva eu acho que caiu muito a qualidade lá do programa mas eu acho que eles estão tentando se reerguer e tal e as vezes eles estão acertando as vezes continuam errando mas tipo tá tá caminhando e recentemente eles soltaram porque a cultura faz muitos canais no Youtube né então tem um canal no Youtube que é o canal do Roda Viva e recentemente eles soltaram lá uma entrevista que eles fizeram lá com o Yuval Harari quem é Yuval Harari é um israelense que é professor de história da Universidade Hebraica de Jerusalém e o cara foi o autor de Sapiens né uma breve história da humanidade de Homo Deus uma breve história do amanhã e recentemente aí né em 2018 se eu não me engano ele lançou seu terceiro livro é o 21 lições para o século 21 e eu achei muito interessante a participação dele no Roda Viva o pessoal questionou bastante ele sobre as coisas que ele escreveu no livro e tudo ele baseia baseia na história humana baseia os estudos que ele fez e tal então assim é tudo muito bem embasado muito bem encaixado e eu achei legal também porque eles em alguns momentos eles foram também beliscar algumas coisas que estão acontecendo na nossa história atual então por exemplo uma das primeiras perguntas é tipo como que ele via essa questão da utilização de mídias sociais e tal para influência né por exemplo para influência de campanhas eleitorais e tal então ele deu a opinião dele e eu achei muito interessante porque quando ele começa a responder não é só que ele dá uma opinião ele vai falar tipo dos fazendeiros da época sabe do cultivo de quando existia uma produção agrícola forte como que as como que as pessoas se comportavam naquela época e tal então eu acho isso muito legal porque responde muitas coisas que as vezes a gente não não está vendo ali né como foco então fica meu segundo plano detalhe fica para esse vídeo né do youtube você pode assistir a entrevista na íntegra do Roda Viva com Yuval Harari tá bom então esses são meus dois planos detalhes de hoje e você Nathalie o que você trouxe para a gente de plano detalhe nesse querido podcast 345 bom pessoal recentemente fiz a cobertura do Janela Internacional do Cinema do Recife e tive a honra de ser convidada pelo Canal Brasil para ser júri do prêmio aquisição do Canal Brasil olha que legal ele faz uma comissãozinha com sete críticos e aí a gente vota nos melhores curtas nacionais que estavam inscritos no festival eu fiquei assim balançada entre dois mas um especificamente que eu votei para vencedor e é o que de fato ganhou e é o que também ganhou o prêmio de melhor curta do Janela que é além do curta do Canal Brasil tem também a do júri oficial deles lá e aí também levou o prêmio de melhor curta que é o filme chamado sete anos em maio de Afonso Showa que eu acho que vocês devem conhecer que é o mesmo diretor de A Vizinhança do Tigre e Arábia é um documentário é a história de Rafael que é um colega do diretor e aí eles se conhecem há muito tempo e de repente ele some e ninguém sabe para onde ele foi e aí cinco anos depois encontram ele pedindo esmola ele virou mendigo em Belo Horizonte e aí os amigos vão lá ajudá-lo e tal e aí ele conta a história como ele chegou lá que aí passa por milícia e passa por perseguição policial passa por uma polícia truculenta passa por racismo então eu acho o interessante do filme é que ele ele fala bastante sobre os problemas sistematizados da sociedade brasileira e ele passa por racismo desigualdade social sobre milícia e é interessante porque milícia é um assunto que hoje em dia está em alta mas para essa galera ela já é presente na vida deles há muito tempo sabe o pessoal da favela entende então assim ele faz um jogo de luz e sombra assim incrível ele usa luz natural de fogueira e filma à noite e é um rebuscamento visual assim você não espera num documentário sobretudo num documentário em curta-metragem e eu acho que o final assim ele me arremata de uma forma porque ele não sei de uma forma ele meio que dialoga com uma música de Linda Quebrada que chama Bomba Pra Caralho e ela fala também sobre tortura da polícia e como a polícia trata as pessoas que são marginalizadas é um filme muito forte é um filme que fala de maneira muito direta sobre esse problema e é um filme muito premiado ele já já esteve no festival da Mostra de São Paulo eu acho que talvez ele esteja agora em Brasília e é isso vale muito a pena quando vocês puderem assistir assistam sete anos em maio filme nacional de primeiríssimas qualidades sensacional sete anos em maio demais demais links estarão aqui no post se você quiser ver um pouco mais sobre o filme que a Nathalie falou ou de repente ver a entrevista que eu falei aqui do Roda Viva e tudo mais tudo vai estar aqui no post e aí Henrique o que você trouxe para a gente de plano detalhe bom eu tenho alguns planos detalhes mas são curtinhos para não fugir muito aqui do tema do podcast o primeiro plano detalhe é um documentário curtinho de uma hora e vinte que conta a biografia do Stan Lee se você colocar lá no YouTube você acha ele facinho põe Stan Lee biografia é um dos primeiros que aparecem esse documentário ele é de 2010 ele foi feito pelo canal The History Channel e ele chama With Great Power The Stan Lee Story ou Com Grandes Poderes A História do Stan Lee e daí nesse documentário vai contando a vida do Stan Lee tem várias cenas do Stan Lee com a John Lee na casa deles mostra um pouco da rotina eles falam até um pouco da filhinha deles que a segunda filha que nasceu e acabou falecendo sete dias depois que só ficou na incubadora tem algumas inserções de atores por exemplo Tobey Maguire Samuel L. Jackson falando sobre o Stan Lee e é bem legal tem bastante cenas do próprio Steve Dicto também falando então dá pra gente conhecer bastante da vida dele é um complemento a este podcast o podcast saiu muito mais completa lógico então documentário With Great Power The Stan Lee Story ainda sobre Marvel Comics tem um livro muito legal você encontra facinho no site da Amazon qualquer coisa que é o livro Marvel Comics A História Secreta é um livro de acho que ele é mais ou menos de 2012 2013 ele saiu aqui no Brasil pela editora Leia e foi escrito pelo Sean Howey ele conta basicamente a história da Marvel Comics não é só a história do Stan Lee então quando o Stan Lee sai da Marvel o livro ele continua a história passando pelos novos donos vai acabar mais ou menos por 2008 que é quando sai o Homem de Ferro 1 é bem legal é um livro grandão mas tipo cheio de informação interessante no final do livro na edição brasileira tem um super guia tipo ah surfista prateado tem todas as referências do surfista prateado onde surgiu e tal para quem é fã da Marvel e de uma boa história assim de empresa mesmo é um livro super interessante Marvel Comics A História Secreta do Sean Howey e o meu último plano detalhe não tem a ver especificamente com a Marvel Stan Lee mas tem a ver com quadrinhos agora em dezembro dia 1º de dezembro a gente vai ter a Butantan Jibicon que é um evento de quadrinhos que vai acontecer lá na Casa de Cultura do Butantan em São Paulo na Avenida Junta Mizumoto número 13 e que vai ser um grande evento de quadrinhos que precede a Comic Con Experience que é no outro final de semana então vai ter um monte de quadrinista fodástico por exemplo a Germana Viana que vira e mexe que participa aqui com a gente e tal tipo assim para quem não vai poder ir na Comic Con Experience e está aí na região de São Paulo vale muito a pena ir na Butantan Jibicon também vai ter tipo mais de 100 quadrinistas então dá para curtir bastante sensacional olha aí Henrique sendo o cara que divulga biografias divulga eventos esse que é o Henrique que a gente conhece incrível e aí Dan vamos fechar esse plano detalhe de hoje vamos eu sou o cara que sempre indica podcast então vou indicar podcasts mas eu também vou indicar filmes na Amazon Prime no Prime Video seguinte o primeiro podcast que eu vou indicar é o Fora de Quadro número 4 que na verdade é o episódio do Plano Sequência podcast do Fernando Machado que está sempre aqui com a gente também escreve para a Cinemação escreve para a Cinemação e tudo mais e ele fez um episódio contando algumas coisas da mostra de São Paulo tem a minha participação lá ô louco conto de um filme que eu vi que eu gostei bastante tentei fugir do óbvio mas enfim ele fala de outros filmes falam dos filmes de destaque e aí tem várias várias pessoas críticos gente que ele entrevistou da mostra de São Paulo e tal falando sobre os filmes que mais gostaram e tal então está bem bem legal de ouvir então o primeiro podcast que eu indico segundo podcast é um outro que também tem a minha participação vou deixar registrado aqui eu gravei um episódio sobre cinema brasileiro no Bacana Cast Bacana Cast é um podcast acho que razoavelmente recente deve ter uns seus 15 episódios não sei eu gravei um episódio eles são super legais gravei lá com o Vini e com o Túlio a gente falou sobre cinema brasileiro foi bem tranquilo e a gente falou de vários filmes bem interessantes incluindo o Pixote que é um filmaz mas enfim ouçam lá o episódio do Bacana Cast que está bem legal vou indicar também o filme dois filmes que estão no Prime Video para que as pessoas vejam então é tipo é uma assim indicação do que tem no Prime Video para assistir primeiro hereditário filmaço de terror se você não viu ainda ou se você quer rever hereditário está lá no Prime Video acho que entrou faz pouco tempo pelo menos foi agora que eu vi que eu reparei que estava lá na indicação deles e tal então fica para aqui constando hereditário no Prime Video quem quiser ver quem não viu quem quiser ver de novo veja de dia para não ter medo ou veja de noite se você enfim se você não tiver problema com um filme de terror e vou indicar também um filme razoavelmente não chega a ser clássico mas enfim um filmaço que eu vi faz muito tinha visto faz muito muito tempo aí eu fui rever no Prime Video e eu tinha esquecido quanto ele é filmaço quanto ele é bom que é o Tudo Sobre Minha Mãe do grande Pedro Almodóvar que é enfim sensacional o filme e que está lá no Prime Video também então fica a indicação para as pessoas que estiver assinando lá o novo streaming da moda pode ver o Tudo Sobre Minha Mãe que é um filme tipo super legal com uma história interessantíssima e já tem um bom tempo que foi feito e é muito bom ainda mais porque estamos correndo chances razoavelmente altas de que o Pedro Almodóvar ganhe um Oscar em breve então mais um e então fica aí a indicação do filme agora a gente tem que colocar agora dentro do podcast o Prime Video paga nós o Prime Video paga nós chegando ao final de mais um podcast podcast cinemação 345 batemos esse papo sensacional aqui sobre Stan Lee um ano sem Stan Lee esse cara que deixou tanta coisa para trás que encantou tanto os nossos corações e aí a gente fez essa singela homenagem aqui para ele Nathalie queria agradecer sua presença aqui com a gente mais uma vez a Nathalie foi chamada em cima da hora a gente sempre pautando bem nossos convidados eu vou me programar agora a gente está se organizando para ser mais organizado a gente acredita que 2020 2020 a gente vai chamar todo mundo com 5 meses de antecedência deixar marcado nem consulta médica obrigado viu Nathalie novamente obrigado por vir aqui ajudar a gente nessa discussão e deixa o convite aí quem quiser ler as coisas que você escreve acompanhar seu trabalho aí como é que faz pessoal muitíssimo obrigado novamente pelo convite é sempre uma honra dividir esse espaço com vocês sou fã de vocês vocês sabem disso podem me chamar sempre que quiserem se for antes melhor ainda se for em cima da hora eu venho igual e sim quem quiser acompanhar é só entrar no escrocriticas.com.br que a gente tem crítica lá sempre em filmes novos e filmes antigos também e séries também claro e no instagram também arroba escrocriticas acho que também lá tem quase todo dia crítica de série e filme tanto o lançamento quanto o filme de 1910 a gente está lá falando sobre filmes e sendo ácidos e trocando conhecimento e comentários com quem estiver afim com quem estiver disposto a falar sobre cinema e é isso gente muito obrigada novamente demais demais obrigado mais uma vez Henrique obrigado também pela sua participação aqui obrigado por trazer tanto conhecimento sobre esse mundo pop nerd que a gente as vezes tem pouco conhecimento aqui eu e o Dani e você sempre nos elucidando com a sua sabedoria imagine para vocês saíram perfeitamente bem deixa o convite aí Henrique quem quiser te ouvir afinal de contas agora você comanda um podcast você é um host de podcast é você viu só que chique pois é então vou convidar todo mundo para vir me ouvir eu e o Chachim quinzenalmente no Geração a gente está em todos os agregadores de podcast a gente também está no site do Cinemação o próximo capítulo vai sair agora no dia 24 de novembro então tem poucos capítulos aí anteriores dá para você maratonar o capítulo é curtinho meia horinha só de podcast tranquilão é isso aí perfeito demais obrigado Dani também pela sua participação valeu valeu brigadão brigadão Nathalie brigadão Henrique e é isso gostei de falar do Stan Lee e agora vai vir filmes por aí então fiquem nossa muitos filmes agora é uma sequência de filmes aí galera preparem o gogó para escrever para a gente o que vocês acharam dos filmes que estão saindo tem muita coisa boa para a gente falar demais obrigado mais uma vez o podcast Cinemação 345 fica por aqui e a gente se vê no próximo esse podcast foi editado pela isso aí design tudo isso é forma compulsão é design estratégico é isso aí é isso aí